Estamos aqui, aleluia, nesta noite para juntos louvar o Senhor, porque Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda reverência seja dada ao nome de Ele, aleluia. Então vamos para a palavra do Senhor que nos equipe, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, nega-se mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, aleluia. Então nós temos a palavra do Senhor, Ele numa pregação, Ele falou, quer vir após mim, nega-se mesmo. Então nesta noite aqui nós aprendemos a renunciar, renunciar quer dizer ato ou feito de renunciar. Também significa rejeitar, revisar, deixar voluntariamente conseguir de algum bem. Então nesta noite o que nós passamos é aprender, renunciar alguma coisa que impede que Deus não pede na minha vida e na sua vida. Então eu acho uma das características de Jesus, o relacionamento dEle com o homem, Ele respeita a tua vontade e a minha vontade. Ele não se impunha a você, Ele não se impunha a você, Ele só quer que você tenha vontade, porque Ele veja o homem no seu livro e a minha vida para escolher o que quer. Então nesta noite você tem a oportunidade de abrir o seu coração e dar lugar ao Espírito Santo, porque Ele está aqui. Ele se faz presente no nosso meio. Nós temos que desligar de alguma coisa que está, muitas das vezes, preocupando a nossa mente. Para que nós possamos abrir o coração e dar lugar ao Espírito Santo, porque Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio, esperando algo de vir em você. Ele quer que você abra o coração e adore a Ele, porque Ele está aqui para receber aquilo que eu e você tenho colocado na tua presença. Então eu acho lindo da parte de Deus. Ele deixou a condição para nós. Que condição é essa? É ter vontade. Você tem que ter vontade. Aleluia! Você não tem vontade de glorificar a Ele nessa noite. Ele está esperando algo de mim e de você. Que você abra o coração. Que você abra e se derrama na presença dEle. Porque Ele está aqui para resolver o meu problema. Então o que faz lembrar que uma das suas pregações é pedir-se. Lá naquela festa. Lá naquela festa é João 7,37. E se alguém tem sede, venha a mim e dê-la. Se você tem sede nesta noite, abre o coração para Deus. Tem glória a Deus. Porque Ele está aqui. Ele não obriga a você da glória a Ele, não. Você tem que se sentir. Você tem que ter vontade de glorificar. E exaltar a Ele. E nesta noite, eu gostaria que você renuncie a alguma coisa que está impedindo de Deus operar na tua vida e na minha vida. Que você possa renuncie as coisas que estão impedindo de você dar dor a Ele nesta noite. Então vamos adorar. Vamos adorar o Rei e os reis. O Senhor e os senhores. Porque Ele está aqui. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.